Muito bem gente, é um complemento do que foi falado na primeira aula. Como é que você entra na turma do professor? Você vem aqui no professores, e aí vai aparecer aqui, entrar em uma turma. Os seus professores ao xadrez 2300, que é eu. Aí, você vai digitar dois códigos, porque eu fiz duas turmas, tem até aula de português. Num duo, uma das turmas tem o seguinte código. T, deixa eu tirar aqui o G, 9, M, 5, T, N, 4. Então, você coloca aqui, participar da turma. E aí, você participa da turma. Você conseguiu juntar essa turma com o êxito. Aí, você coloca o outro código da outra turma, que é D, Q, Z, V, G, E, W, X. E aí, participar da turma. Então, está demorando aqui um pouquinho, mas já já aparece. Vamos ver aqui. D, Q, G, Z, V, G, E, W, X. E aí, você vem aqui, olha, cursos, tá? Deu uma travadinha, já já aparece. Isso que mata as travadas. Olha lá, cursos, aí, finalmente. Isso, porque é uma internet de... Quantos mega, Rodrigo? Nem sabe, só usufrui. Eu acho que é de 30 mega. O que eles falam, né? É, o que eles falam. Travou. Completamente. Aí, bem-vindo a Tapinas, quarto A. Vamos lá, né? E aqui os cursos. Então, meu caristão aqui. Notificações sete. Página do aluno. E aí, vamos lá. Progresso. Nossa, mas tá muito lento isso aqui. Vamos ver, professores, aqui de novo. 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 bem aí, né, o que deve ser feito, são esses dois, duas senhas ali para vocês digitarem onde está escrito turma, né, e criar uma nova turma, aí vocês vão estar nas duas turmas, que uma turma é turma matemática inicial Tapinas, quarto A, fundamento em matemática, e a outra turma é Tapinas, quarto A, vários cursos, tá, e vocês também têm liberdade, por exemplo, se fizer o quarto ano inteirinho, você pode ir para o quinto ano, para o sexto ano, tem total liberdade de progredir o quanto que vocês quiserem, e não tem só matemática, tem outras matérias também, tá, bom, então, vamos ver o perfil aqui, quem sabe, bom, mas aqui também, ó, quer ver que coisa interessante, aqui na, o painel do professor aqui, quer ver? Nossa, mas está com problema a internet aqui mesmo, está muito lenta, então, é, eu acho que eu fui bastante claro aqui, e não vai ter jeito mesmo, né, vamos ter que encerrar o vídeo aqui, porque não vai ter como trabalhar mais aqui, mostrar as turmas para vocês aqui, então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha, por favor, deem joinha, né, dê um valorzinho no meu trabalho aí, e divulguem o vídeo, muito obrigado, até a próxima.